Fala pessoal, beleza? Marcel Viana aqui, eu tô aqui pra te ensinar uma versão da música Tempo Perdido do Legion Urbana Uma versão feita aqui pra ukulele Eu fiz um cover mês passado, então eu vou deixar ali na descrição pra você ver como essa versão ficou E entender melhor cada pedaço dessa música, tá bom? Primeira parte aqui, eu vou mostrar os acordes e uma maneira mais fácil de tocar junto com a batida Pra quem tá começando, você pode começar dessa parte e seguir o tutorial nessa parte, né? Pra você que tá um pouco mais avançado e quer pegar os detalhes, como solinhos dedilhados Na segunda parte do vídeo, eu vou fazer, vou mostrar pra vocês todos os arranjos, inclusive aquele solo do começo, tá bom? Então, aos poucos a gente vai pegando todos os detalhes Então vamos lá A música, basicamente, aqui na parte fácil, você vai ter quatro acordes, então ela é bem fácil de tocar E você vai tocar a seguinte batida, a de pop rock Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima Novamente Baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima Você pode acompanhar aí as setinhas na tela Pra poder fazer o ritmo, você vai pensar como se fosse uma pequena canção Cantando o ritmo, facilita a gente entender isso Então De novo Mais uma vez Então agora a gente vai aprender os acordes A gente vai ter um Dó maior Um Lá menor com sétima Um Si menor com sétima E um Mi menor Com isso daqui você já toca a música Só fazer a batida duas vezes em cada acorde e já tá tudo tranquilo Então Coloque esse Pá sempre no começo pra você saber quanto o ritmo está começando novamente Então vamos lá A música Pra você tocar a música É só você seguir isso daqui do começo ao fim Vou tocar aqui um pouquinho mais devagar Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito E assim vai por toda a música A gente só precisa entender alguns detalhes que são basicamente Nas horas em que a gente faz Que a gente repete as frases Por exemplo Selvagem Selvagem Temos nosso próprio tempo Essas partes que a gente repete uma frase três vezes A gente vai fazer basicamente Si menor E Mi menor Duas vezes pra cada Então por exemplo Uma das partes que acontece isso Selvagem 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 Beleza? Então vai acontecendo as três vezes que repete a mesma frase Selvagem, temos nosso próprio tempo e somos tão jovens Vai acontecer isso daqui, tá bom? Agora aquela partezinha que faz um solinho aqui Eu vou mostrar como ele é e vou mostrar a simplificada Nessa parte você pode executar só o Mi menor e o Ré Então você pode pensar da seguinte maneira Mi menor uma vez Ré maior uma vez Mi menor uma vez Ré maior uma vez E Ré menor duas vezes Tá bom? Não é melhor, quatro vezes fica melhor Aí você pode começar Beleza Voltar ao normal, tá bom? Então essa daqui é a parte facilitada na música Se você ficou alguma dúvida em como organizar isso Você pode ir aqui no cover da descrição e acompanhar lá como eu toco Pra você entender melhor, tá bom? Agora vamos pra parte dos solos e arranjos que eu fiz nessa versão Então a gente começa com essa pequena introdução aqui Então como vai acontecer? Eu vou deixar a tabulatura aqui pra vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Então a gente vai montar aqui um pequeno acordezinho com dedo 1 Na quarta corda, quinta casa E esses dois aqui vão na sétima casa Então vão na corda 3 e 2, tá bom? Então a gente vai tocar nessa parte com esses três dedos aqui Lembrando que aqui eu tô usando um ukulele com uma corda low G Ou seja, o sol aqui não está agudo, o sol tá grave Mas você também consegue É lógico que não vai ficar igual ao que eu tô fazendo aqui Mas também vai ficar bem legal se você fizer num ukulele comum com cordas high G, tá bom? Com sol grave, né? Aquela cordinha mais... com sol agudo, né? Aquela cordinha mais aguda aqui Então a gente vai tocar aqui, ó Com esse acordezinho aqui a gente vai tocar Corda 4, 3 e 2 Isso vai ser feito quatro vezes Então a gente vai puxar a corda 4 com polegar 3 com indicador E 2 com médio Então vai ficar 1 2 3 4 Logo depois disso a gente monta esse acordezinho aqui Onde esse dedo vai ficar na quarta casa Na segunda casa, quarta corda Aqui vai ficar na terceira casa, segunda corda E aqui na terceira casa, terceira corda Você vai fazer a mesma coisa Vai fazer o mesmo dedilhado tocando corda 4, 3 e 2 Isso vai ser feito quatro vezes Então 1 2 3 4 Logo depois você vai pegar do mesmo jeito que tá aqui E vai arredar esse acordezinho aqui pra quarta casa Então esse dedo fica na quarta casa Na quarta corda, quarta casa Esse daqui vai ficar na quinta casa, segunda corda E esse daqui na sexta casa, terceira corda E você vai fazer a mesma coisa Quatro vezes tocando corda 4, 3 e 2 Então vamos lá 1 2 3 4 Tá bom? Eu vou disponibilizar também a tablatura em PDF completo no meu grupo No meu canal no Telegram Entra lá no canal do Telegram, tá aqui na descrição, tá bom? Aí você vai lá na parte de documentos e você vai achar esse PDF aqui, tá bom? Pode passar quanto tempo for, vai estar lá ainda Então essa parte aqui fica aqui Então a partir de agora a gente segue uma lógica onde o dedo polegar sempre toca a quarta corda O dedo indicador sempre toca a terceira O médio sempre a segunda E o anelar sempre a primeira Então nessa primeira parte aqui, a gente vai montar o Mi menor Puxar tudo ao mesmo tempo Aí você vai tocar a corda 3, 2, 1, 2, 3 Tá bom? Então fica tudo Corda 3, 2, 1, 2, 3 Agora você vai puxar aqui Corda 1, 2 e 4 Então você não usa esse dedo aqui Aí você vai tocar a corda 3 e 2 Isso é o que é feito no Mi menor Então tudo de novo, ó Essa parte toda de novo Tudo Corda 3, 2 1, 2, 3 Agora você puxa ao mesmo tempo Corda 1, 2 e 4 Você vai tocar a corda 2 Corda 3, desculpa E 2 Agora a gente monta um Ré Aqui E toca cordas 1, 2 e 4 Depois você vai tocar a corda 2, 3 e 2 Tá bom? Então fica assim, ó Tá bom? Bem devagar Agora normal Beleza? Logo depois disso daqui A gente entra na parte Onde você já pode começar Até tocar a música A gente vai fazer uma vez Essa introdução, né? Que é a introdução clássica da música E logo depois Que eu vou ensinar aqui agora, né? Que vai ter o Dó, o Lá menor A gente vai fazer um Dó Um arranjo em cima do Dó, do Lá menor Do Si menor com sétima E do Mi menor, tá bom? Então o que que acontece? Você pode fazer ela uma vez E depois seguir com a música inteira Cantando em cima desse arranjo aqui, tá bom? Caso você não queira fazer batido Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai tocar a corda 1, 2 e 4 Juntas Depois na sequência A gente toca a corda 3 2 1 2 3 Depois a gente toca novamente Juntas as cordas 1, 2 e 4 E a gente toca a corda 3 Então, por enquanto só isso Então vamos lá novamente Nesse Dó, o que a gente vai fazer Corda 1, 2 e 4 Depois você toca sozinha Corda 3 2 1 2 3 Toca novamente Corda 1, 2 e 4 E toca a corda 3 sozinha Logo depois Você vai tocar a corda 1 na casa 2 E depois na casa 3 Então fica assim, ó De novo, mais devagar Velocidade normal Agora a gente passa pro Lá menor No Lá menor com sétima Que é um acorde A gente pode usar ele aberto aqui A gente vai tocar do mesmo jeito A gente vai tocar 1, 2 e 4 Depois a gente toca a corda 3 2 1 2 3 Aí a gente coloca o dedo aqui, ó Na primeira corda, na quinta casa E vai tocar junto Cordas 1 E 4 Depois a gente toca a corda 1, 2 e 3 Então vamos lá de novo Lá menor com sétima Tudo Desculpa Cordas 1, 2 e 4 Depois a gente toca a corda 3 2 1 2 3 Coloca o dedo aqui na quinta casa Toca a corda 1 e 4 Corda 2 e corda 3 Aí coloca o dedo na casa 3 Toca novamente a corda 1 Depois 2 e 3 Fazendo devagar agora Mais uma vez Agora na velocidade normal Tá bom? Logo depois disso aqui A gente vai seguir a mesma lógica do dedilhado Porém a gente vai fazer um Si menor com sétima A gente vai fazer a mesma coisa Cordas 2 Corda 1, 2 e 4 juntas Corda 3 2 1 2 3 Agora a gente coloca o dedo 4 aqui, ó Na quinta casa da primeira corda Puxa a corda 1 e 4 Depois corda 2 E depois 3 Depois a gente coloca o dedo aqui na terceira casa aqui E faz corda 1, 2 e 3 Então fica assim, ó Devagar Mais uma vez Velocidade normal Beleza? E agora a gente faz a mesma coisa aqui No meio menor com sétima Que a gente vai fazer nessa versão Uma pestana aqui Na sétima casa, tá bom? Então a gente vai seguir a mesma lógica Puxa a corda 4, 2 e 1 Tocar a corda 3 2 1 2 3 A gente coloca o dedo 4 aqui na casa 10 Puxa a corda 1 e 4 Depois a 2 Depois a 3 E depois a gente vai colocar aqui o dedo 3 Na primeira corda Casa 9 Vai tocar corda 1, 2 e 3 Então essa parte aqui devagar Novamente Agora eu vou fazer toda essa parte junta Devagar Você consegue tocar toda a música assim Fazendo essa Essa pequena levada aqui Na parte que repete Você pode usar a batida também É uma parte que fica mais pesada Então essas frases que repetem Você pode usar a batida E vai ter um solinho Que a gente vai pensar assim Junto com a tablatura aí também A gente vai tocar A gente vai tocar no mi menor aqui Então a gente vai tocar pra baixo Só na corda 4 E depois todas as cordas Na batida Tá vendo? De novo Se pegar na 3 Não tem problema O importante é dar ênfase Nas cordas graves Ou no caso na aguda Caso você tenha Aí você monta o ré e vai tocar a corda 4 4 3 3 3 4 Então fica aqui Você vai fazer isso 4 vezes Na verdade 3 vezes E mais um mi menor Então ó 1 2 3 3 4 Aí você vai repetir esse mi aqui Mais umas 3 vezes né A mais Aí você começa a música de novo Então aqui fica assim ó Tocar Já que eu toquei devagar Eu vou tocar rápido Aí você pode voltar Beleza? Então dessa forma aqui Só juntar os pedacinhos agora E tocar a música completa Se você quer tablatura Tá no meu canal Telegram Que tá aqui na descrição Pra você Se divertir aí E tem muita aula lá legal também Na parte de documentos Tem todos os materiais de apoio Aqui do canal Só clicar lá que você vai achar tudo também Tem vídeos exclusivos lá Tablaturas exclusivas E muito mais Se você gostou Do conteúdo Se inscreve no canal Deixa um like Um comentário aí embaixo Assim Tempo perdido Pra saber que você chegou até o final E tá apoiando esse trabalho Tá bom? Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui Tudo de bom pra vocês Compartilhem com os amigos E falou Tchau 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 Tchau